Finalmente eu vou gravar com a minha câmera tendo bateria, obrigado meu senhor E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu quero reagir com vocês uma coisinha um pouco diferente aqui que eu sempre vejo no Facebook E eu acabo dando muita risada, que são aquelas placas que tem em Portugal que o pessoal de lá acha normal, o pessoal de Portugal Só que aqui no Brasil tem outro sentido as palavras, as vezes o pessoal aqui leva na malícia Na malícia que eu digo é naquele duplo sentido, sabe? E eu acho muito engraçado, a galera sempre posta no Facebook e eu dou muita risada de umas palavras que você fala Mano, não é possível, não é possível Eu sei que o pessoal em Portugal é uma coisa normal porque eles usam essas palavras assim pro dia a dia, não tem, sabe, maldade Mas aqui pra galera tem, sabe? Apesar dos dois países falarem português, tem coisas diferentes aí Então eu quero reagir aqui, eu abri um site com vocês que tem, eu acho que não sei quantas placas aqui Mas que pra gente é engraçado o que tá escrito nelas Então eu quero ver junto com vocês, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se for inscrito E segue nas redes sociais e vamos gravar logo que tá muito calor, velho Minha nossa senhora Eu tenho que fechar a janela aqui, ó Quando eu vou gravar eu tenho que fechar a janela E aí fica, meu, fica um calor Mas meu Jesus amado O link do site vai tá na descrição aí do Tuga Cars Pra vocês darem uma olhada e quiserem ver sozinho também, com mais paciência e sozinho Mas vamos lá começar Vou deixar aqui na tela aparecendo pra vocês a imagem que eu vou ver na hora, tá? A gente já começa como? Com uma bela imagem que eu não sei o porquê dessa placa Eu não sei na onde que tá essa placa Se vocês conhecerem, se vocês moram perto de alguma dessas placas, me comentem o porquê dessa placa Tá escrito pau gordo Venda da gaita Eu também não sei o que significa gaita em Portugal Venda da porca Caraca, os caras anunciam a venda de porca em placa assim de estrada, mano Caraca A outra também embaixo desse 50 por hora Pelo visto é normal colocar embaixo assim Deixa o resto Costas do cão Bom aqui do lado Se você virar a placa do outro lado, tá escrito assim Frente do cão, né? Porque aí tem as costas Ai, que piada ruim Vibradores a 100 metros Uma placa escrito quarta-feira É sempre bom lembrar a gente, às vezes, do dia que a gente tá, né? A gente tá meio perdido na semana É quarta-feira Essa placa aí pra você mandar pro seu crush, sabe? Quando você estiver ficando com a pessoa Mas a pessoa não sabe se quer, na moral, não quer Você já manda essa placa aqui pra ela Decide, meu parceiro, decide Nossa, essa plaquinha aqui eu ia querer muito, velho Eu ia querer muito ver ela todo dia, ó Carne assada Hum, eu adoro isso Dei até um... Olha, deu até uma água na boca aqui, ó Ai, que pecado, velho Que pecado Uma igreja Eu não sei se é o nome da igreja que chama Anais Mas é que ficou engraçado, ficou, né? Porque o Anais aqui no Brasil, né? A gente, né? É o Furico Então ficou engraçado Tá, aqui a gente viu algumas placas Ele já acabou aqui Ele repetiu algumas placas Mas depois a gente deu uma ideia Passou algumas placas aqui Que eu... Tipo, que eu não... Eu não entendi Eu achei normal Então eu acabei deixando passar Que nem freguesia dos bicos É engraçado, mas também não é... É normal Então nem... Eu deixei passar essa plaquinha Vamos ver se a gente acha algum outro site Pra gente dar uma olhada É, rapaziada Eu não achei outros sites E mostra Acho que tem outros que estão misturando Que o do Brasil aqui Mas depois a gente dá uma olhada Eu, cara Sempre que eu tô mexendo no Facebook Eu acabo encontrando alguma publicação Da galera falando assim Eu não teria maturidade De morar em Portugal Pra ver essas placas E não rir Tem muita placa Eu vejo muita placa na gente Assim, olha que a galera compartilha Assim, velho E como eu falei Pra vocês e pessoal lá Eles usam às vezes a palavra Num sentido normal Assim Ou tão acostumados Mas aqui a gente acaba Levando a malícia, né Maldade a palavra E acaba sendo muito engraçado Pra gente, velho Se vocês quiserem Que eu trago uma parte 2 Pra mim ver mais placas Ou ver, tipo, anúncios Também que eu vejo Que tem bastante anúncios Que tem palavra engraçada Então comentem aí Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue nas redes sociais Meu Instagram tá na descrição Pra vocês darem uma olhada E é isso, rapaziada Infelizmente o vídeo de ontem Foi bloqueado Porque tinha direito de imagem Lá o jogo de Portugal É difícil eu trazer o react Assim por causa disso, né Mas é isso Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o like Até o próximo vídeo E fui Foi um pouquinho curto Eu acho o vídeo Mas tá bom, né Eu vou dar uma risadinha Eu acho